Ah Jess, essa aqui pegou, agora o solinho tem que sair mais ou menos assim Tá ligado? Vai, solta o beat aí, viado Vai, viado Eita que menina branca, então vai dar um acertado Os moleque tá olhando, mostra que tu é preparado Tá chamando atenção, ralando o bobo no chão Desse jeito tô maluco, então vai, não para Não para, não para não, não para, não para não Ela desce, sobe, senta, quica, ralando o bobo no chão Não para, não para não, não para, não para não Que ela desce, sobe, sente, quica, ralando o bobo no chão E no chão, no chão, vai, no chão, no chão Que ela sobe, desce, sente, quica, ralando o bobo no chão E não para, não para não Não para, não para não, que ela sobe e desce, sente que fica ralando o bocô no chão Não para, não para não, não para, não para não, que ela sobe e desce, sente que fica ralando o bocô no chão Eita que menina braba, então vai dar um assentado Os moleque tá olhando, mostra que tu é preparado Tá chamando atenção, ralando o bocô no chão, desse jeito eu tô maluco, então vai não para não, não para não, não para não, não para não, ela desce e sobe e sente que fica ralando o bocô no chão Não para, não para não, não para não, que ela desce e sobe e sente que fica ralando o bocô no chão E no chão, no chão, vai no chão, no chão, que ela sobe e desce, sente que fica ralando o bocô no chão E não para, não para não, não para não, que ela sobe e desce, sente que fica ralando o bocô no chão Não para, não para não, não para não, não para não, que ela sobe e desce e sente que fica ralando o bocô no chão No chão, no chão, no chão, vai no chão, vai no chão Paulinho Produções, tá gostando né